Oi, oi, oi meus amores! Tudo bem por aí, gente? Tudo certinho? Eu espero demais que sim, viu? Bem-vindos mais uma vez ao canal Receitas da Cris. Eu sou a Cris e aqui vocês vão encontrar receitas muito bem explicadinhas pra você fazer e dar certo. Meus amores, a receita de hoje é uma sobremesa super mega fácil e deliciosa. É uma ideia de receita, de tão simples e fácil. Um pavezinho de limão pra você fazer agora mesmo. Vamos começar? Quem quiser bater no liquidificador pode, mas eu quero fazer aqui tão rapidão que eu vou bater numa bacia tudo na mão. Vamos colocar um leite condensado. Quem quiser mais docinho, coloca uma caixinha só. Quem quiser menos docinho, duas caixinhas de creme de leite. Tô colocando duas. E agora vai mexendo e colocando aos poucos quase meia xícara de suco de limão ou uns três limões aí, tá? Só espremi, nem passei na peneira nada. Vai colocando. Prontinho, tá pronta a nossa mousse de limão. Meus amores, agora vamos pegar um refratário. Meus amores, peguei aqui um refratário pequeno. A sobremesa não é muito grande, tá? Eu vou usar aqui o biscoito de champanhe, mas vocês podem usar qualquer bolacha que você tiver aí. Bolacha Maria, maisena, leite, qualquer uma, tá? Eu acho que o champanhe vai dar um toque todo especial, vai parecer bolo. E aqui eu tenho uma xícara de 240 ml de leite. Um pouquinho menos do que isso aqui de leite dá. Vamos molhar os biscoitos. Vou começar com camada de mousse de limão e vou intercalando. Biscoito molhadinho, não encharca muito. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. No meu aqui deu só duas camadas de biscoito, um pacote de 180 gramas, sobrou essa quantidade aqui, tá? E agora já lavei o meu limão, sequei bem. Vou pegar aqui um ralinho, vou fazer umas raspas de limão aqui por cima, pra ficar bem linda a nossa sobremesa. E é só isso aqui, gente. Não é a sobremesa mais fácil desse mundo? E agora é só levar na geladeira pra gelar. No instantinho endurece aqui esse mousse, gela rapidinho e a gente volta pra servir. Gente, que lindinho que ficou, não é mesmo? Meus amores, o meu aqui ficou só uma horinha na geladeira, tá? Vamos cortar pra ver como ficou por dentro? Meus amores, olhem só isso. Que coisa mais deliciosa. Quanto mais tempo ele fica na geladeira, mais a bolachinha vai ficar molhadinha, tá? Quem quiser encharcar um pouquinho mais a bolachinha, pode. Falei, não encharca muito e eu não encharquei muito. Olhem isso. É um bolo de limão isso aqui, né, filho? Vamos provar? Hoje tô nesse impasse. Encharca bastante a bolacha, não encharca bastante a bolacha de leite, mas façam aí do jeito de vocês, tá? Eu não encharquei, ficou um pouquinho seco, então encharque mais um pouquinho, tá? Não esqueça de se inscrever no canal que eu tô sempre esquecendo de pedir e ativa o sininho aí se vocês gostam da gente, deixa joinha e tudo mais, tá bom, meus amores? Quem aí vai fazer essa sobremesa hoje? Porque essa sobremesa é pra fazer, ó, assim. Tem uma visita? Faz correndo, deixa gelar um pouquinho e já serve. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir no Instagram, arroba Receitas da Cris, Cristina Mesquita, meu Facebook, Receitas da Cris, nossa página de receitas. Tá tudo certo, né, amor? Não esqueci de nada, né? Ai, tô sempre esquecendo alguma coisa, né, gente? Ó, ó, ó. Filho, tamo tudo lascado aqui, vamos comer essa travessa inteira de sobremesa. Né? Fazer o quê? Ficou bom, amor. Hum, a coisa mais deliciosa desse mundo. E mais fácil. E não é nada enjoativo. Maravilhoso. Façam que vocês vão amar.